Livro Jesus Cristo, Vida da Alma, Dom Columba Marmion Capítulo 3 Jesus Cristo, autor da nossa redenção e tesouro infinito das nossas graças Jesus Cristo, por suas satisfações, obtém-nos a graça da filiação divina A imitação de Jesus Cristo, no seu ser de graça e nas suas virtudes, constitui a essência da nossa santidade Foi isso que procurei mostrar-vos na conferência anterior Para melhor vos fazer conhecer aquele que devemos imitar procurei colocar diante dos olhos das vossas almas o nosso divino modelo Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem Com certeza a contemplação de nosso Senhor, tão adorável na sua pessoa tão admirável na sua vida e nas suas obras Terá despertado em vossos corações um desejo ardente de vos parecerdes com ele e de vos unirdes a ele Mas poderá a criatura aspirar a reproduzir os traços do verbo encarnado a compartilhar da sua vida? Achará ela força para seguir aquele único caminho que leva ao Pai? Sim, a revelação diz-nos que achamos essa força na graça que as satisfações de Jesus Cristo nos mereceram Deus tudo faz com sabedoria, ainda mais Ele é a sabedoria infinita Sendo seu eterno pensamento tornar-nos conforme com a imagem do seu Filho tenhamos por certo que para este fim inefável ordenou meios de um poder infalível Não só podemos aspirar a realizar em nós o ideal divino mas o próprio Deus a isso nos convida Desejar reproduzir esse ideal não é orgulho nem presunção mas uma resposta ao desejo do próprio Deus Ipsum Audit Basta que empreguemos os meios que Ele próprio fixou Jesus Cristo, como vimos, não é apenas o exemplar único e universal de toda perfeição É também, como já disse, a causa satisfatória e meritória a causa eficiente da nossa santificação Jesus Cristo é para nós fonte de graça porque tendo pago a justiça divina a todas as nossas dívidas por sua vida, paixão e morte mereceu distribuir-nos todas as graças Examinemos esta verdade tão salutar Na conferência seguinte veremos como Jesus Cristo é a causa eficiente de nossa santidade Impossibilidade para a raça humana descendente de Adão pecador de reconquistar a herança eterna só um Deus feito homem pode dar uma satisfação completa Que devemos entender quando dizemos que Jesus Cristo é a causa satisfatória e meritória da nossa salvação e santificação? Como sabeis, Deus, ao criar o primeiro homem estabelecera-o em justiça e graça e fizera dele seu filho e herdeiro Mas o plano divino foi transtornado pelo pecado Adão, constituído chefe da sua raça desobedeceu a Deus Desta forma, perdeu para si e seus descendentes todo direito à vida e herança divinas Todos os filhos de Adão, agora cativos do demônio participarão da sua desgraça E é assim que diz São Paulo Eles nasceram inimigos de Deus E não haverá entre os filhos de Adão alguém capaz de resgatar os seus irmãos e afastar a maldição que pesa sobre todos eles? Ninguém, pois todos pecaram em Adão Ninguém poderá dar, nem por si nem pelos outros uma satisfação adequada O pecado é uma ofensa feita a Deus Ofensa que tem de ser reparada Ora, sendo o homem uma simples criatura é incapaz de, por si mesmo saudar dignamente a dívida contraída com a majestade divina por uma falta cuja malícia é infinita Uma satisfação para ser adequada deve ser dada por uma pessoa de dignidade equivalente à da pessoa ofendida A gravidade de uma ofensa está em relação com a dignidade da pessoa ofendida A mesma ofensa feita a um príncipe e a um camponês reveste maior gravidade no príncipe por causa da sua dignidade Para a satisfação, tem de se inverter o princípio A grandeza de uma reparação mede-se não pela dignidade de quem a recebe mas de quem a faz O mesmo rei recebe a homenagem de um camponês e de um príncipe É evidente que a homenagem do príncipe excede a do camponês Ora, entre nós e Deus a distância é infinita Deverá então a humanidade desesperar? Nunca mais poderá ser reparada a injúria feita a Deus? Não poderá o homem entrar um dia na posse dos bens eternos? Só Deus podia dar solução a este angustioso problema Sabeis qual a resposta de Deus? Qual a solução que Ele deu? Cheia ao mesmo tempo de misericórdia e de justiça Em seus insondáveis desígnios Deus decretou que o resgate da humanidade fosse operado por uma satisfação igual aos direitos da sua infinita justiça e que esta satisfação fosse dada pelo sacrifício cruento de uma vítima que substituísse, livre e voluntariamente a humanidade pecadora Qual seria a vítima? Quem seria o Salvador? Deus o prometeu logo após a falta Mas passam-se milhares de anos antes de Ele vir Milhares de anos durante os quais a humanidade ergue os braços do fundo de um abismo sem nome de que é incapaz de se levantar Milhares de anos durante os quais acumula sacrifícios sobre sacrifícios holocaustos sobre holocaustos com o fim de se libertar da sua escravidão Mas, quando chega a plenitude dos tempos Deus envia o Salvador prometido O Salvador que vem resgatar a criação destruir o pecado e reconciliar os homens com Deus Quem é Ele? O Filho de Deus feito homem Como homem, oriundo da raça de Adão poderá substituir voluntariamente todos os seus irmãos e tomar-se, e por assim dizer solidário do seu pecado aceitando livremente sofrer a espiar em sua carne passível será capaz de merecer como Deus o seu merecimento terá um valor infinito a satisfação será adequada a reparação completa Não há, diz São Tomás satisfação inteiramente suficiente fora de uma operação totalmente infinita no seu valor isto é, fora de uma operação que só um Deus podia realizar Do mesmo modo que a justiça exige que a pena corresponda à culpa assim também, diz São Tomás parece exigir que satisfaça pelo pecado aquele que o cometeu e eis porque se tornou necessário tomar a natureza corrompida pela culpa o que devia ser oferecido em satisfação por toda essa natureza Tal é a solução dada pelo próprio Deus Podia ter dado outras mas foi esta que a sua sabedoria o seu poder a sua bondade houve bem por dar-nos É portanto esta a que devemos contemplar e louvar que esta solução é admirável a humanidade de Cristo diz São Gregório permitia-lhe morrer e satisfazer pelos homens a sua divindade dava-lhe o poder de nos restituir a graça que santifica A morte tinha nascido de uma natureza humana manchada pelo pecado e de uma natureza humana unida a um Deus e a jorrar a fonte da graça e da vida Jesus Salvador O valor infinito de todos os atos do Verbo Encarnado no entanto, de fato a redenção só é operada pelo sacrifício da cruz Quando chegou a plenitude dos tempos fixada pelos decretos eternos de São Paulo enviou Deus o seu filho nascido de uma mulher para nos resgatar do pecado e nos conferir a adoção de filhos Resgatar a humanidade do pecado e restituir-lhe pela graça a adoção divina tal é, de fato a verdadeira missão do Verbo Encarnado a obra que Jesus Cristo veio realizar neste mundo O seu nome o nome de Jesus que lhe é posto pelo próprio Deus não é um nome vão sem significado este nome significa sua missão especial de salvação e indica sua obra especial a redenção do mundo dará o nome de Jesus diz o anjo enviado a São José pois é ele quem há de salvar o povo dos seus pecados e eis que ele vem Contemplemos Cristo nesse momento solene único na história da humanidade o que diz o que faz ao entrar no mundo Jesus Cristo diz ao Pai não quiseste sacrifício nem oblação mas formaste-me um corpo não aceitastes da parte dos homens nem holocaustos nem sacrifícios pelo pecado e eu então disse eis-me aqui essas palavras tiradas de São Paulo revelam-nos o primeiro movimento do coração de Cristo no momento da sua encarnação e depois deste ato inicial de oblação total Jesus Cristo lança-se como um gigante a percorrer o caminho que se abre diante dele gigante pois é homem Deus e todas as suas ações todas as suas obras são de um Deus e por conseguinte dignas de Deus a quem as oferece segundo a linguagem filosófica os atos pertencem à pessoa as nossas diferentes ações tem a sua origem na natureza humana e nas faculdades que derivam desta natureza mas em última análise atribuímo-las à pessoa a que pertence a essa natureza e usa das suas faculdades assim é pela inteligência que eu penso pelos olhos que eu vejo pelos ouvidos que eu ouço ouvir ver e pensar são ações da natureza humana mas afinal atribuímo-las à pessoa sou eu o mesmo eu que ouve ver e pensa embora cada uma dessas ações tenha sua origem imediata numa faculdade diferente referem-se à mesma e única pessoa a que pertence à natureza dotada destas faculdades ora em Jesus Cristo a natureza humana perfeita e íntegra em si mesma está unida à pessoa do verbo do filho de Deus muitas das ações de Jesus Cristo só podem ser feitas na sua natureza humana se trabalha se anda se dorme se come se ensina se sofre se morre é na sua humanidade é pela sua natureza humana mas todas essas ações pertencem à pessoa divina a qual esta humanidade está unida é uma pessoa divina que age e opera pela natureza humana e é assim que todas as ações feitas pela humanidade de Jesus Cristo por insignificantes ordinárias simples e limitadas que sejam na sua realidade física e duração terrestre são atribuídas à sua pessoa divina a qual esta humanidade está unida são ações de um Deus deste modo possuem uma beleza e brilho transcendentes e adquirem do ponto de vista moral um valor incalculável infinito uma eficácia é inesgotável o valor moral das ações humanas de Jesus Cristo mede-se pela dignidade infinita da pessoa divina na qual subsiste e opera a natureza humana se isso é verdade das mais pequeninas ações de Cristo quanto mais o não é daquelas que constituem propriamente a sua missão neste mundo ou com ela se relacionam oferecer-se voluntariamente em nosso lugar como vítima sem mácula para pagar a nossa dívida e restituir-nos pela sua expiação e pelas suas satisfações à vida divina é essa com efeito a missão que tem de cumprir o caminho que precisa percorrer Deus descarregou sobre ele homem como nós da raça de Adão mas justa inocente sem pecado a iniquidade de todos nós possui-te in eu iniquitantem homin nostrum por isso mesmo que se tornou por assim dizer solidário da nossa natureza e do nosso pecado Jesus Cristo mereceu tornar-nos solidários da sua justiça e da sua santidade segundo a enérgica expressão de São Paulo Deus enviando seu filho em carne semelhante a do pecado condenou o pecado na carne e com energia mais surpreendente ainda aquele que não conhecer o pecado Deus tornou o pecado por nós que energia nessa expressão pecatum feste o apóstolo não diz pecador mas sim pecado por sua vez Jesus Cristo aceitou tomar sobre si todos os nossos pecados a ponto de se tornar em certo modo sobre a cruz o pecado universal pecado vivo pôs-se voluntariamente no nosso lugar e por esse motivo é ferido de morte o nosso resgate é constituído pelo seu sangue a humanidade é resgatada não por coisas corruptíveis como ouro e a prata mas pelo sangue precioso de Cristo cordeiro sem defeito nem mácula designado ainda antes da criação do mundo ó não esqueçamos fomos resgatados por elevado preço Jesus Cristo derramou por nós o seu sangue até a última gota é exato dizer-se que uma gota deste sangue uma só divino bastaria para nos resgatar o menor sofrimento a mais insignificante humilhação de Cristo mesmo um só desejo saído do seu coração teria sido suficiente para expiar todos os pecados todos os crimes que se pudessem cometer pois cada uma das ações de Cristo sendo ações de uma pessoa divina constituem uma satisfação de valor infinito mas Deus para melhor fazer conhecer ao mundo inteiro o amor imenso que lhe tem seu filho e a inefável caridade deste mesmo filho para conosco para nos fazer compreender mais claramente quão infinita é a santidade divina e quão profunda a malícia do pecado e ainda por outras razões que nos é impossível descobrir o eterno Pai exigiu como expiação dos crimes da humanidade todos os sofrimentos a paixão e a morte do seu divino filho portanto na realidade a satisfação só ficou completa quando do alto da cruz Jesus com voz expirante pronunciou tudo está consumado só então ficou cumprida sua missão pessoal de redenção neste mundo e realizada a sua obra de salvação Jesus Cristo merece não só para si mas também para nós este mérito baseia-se na graça de Cristo constituído chefe do gênero humano e na liberdade soberana e amor inefável com que Jesus Cristo sofreu a paixão por todos os homens por essas satisfações como aliás por todos os atos da sua vida Jesus Cristo mereceu-nos todas as graças de perdão de salvação e de santificação e o que é o mérito? é um direito a recompensa quando dizemos que as obras de Jesus Cristo são para nós meritórias queremos dizer que por elas Jesus Cristo tem direito a que nos seja concedida a vida eterna e todas as graças que a ela conduzem e com ela se relacionam é exatamente o que diz São Paulo somos justificados isto é tornados dos justos aos olhos de Deus não pelas nossas próprias obras mas gratuitamente por um dom gratuito de Deus isto é pela graça que nos vem da redenção operada por Jesus Cristo o apóstolo ensina-nos portanto que a paixão de Jesus que completa e coroa todas as obras da sua vida terrestre é a fonte de que deriva para nós a vida eterna Jesus Cristo é a causa meritória da nossa santificação e qual a razão íntima deste mérito? com efeito todo mérito é pessoal quando estamos em estado de graça podemos merecer para nós mesmos um aumento desta graça mas este mérito limita-se a nossa pessoa para os outros não podemos merecer a graça quando muito podemos implorá-la solicitá-la de Deus como pode então Jesus Cristo merecer para nós? qual a razão fundamental pela qual Jesus Cristo pôde merecer não só para si por exemplo a glorificação da sua humanidade mas também merecer para os outros para nós para todo o gênero humano a vida eterna? o mérito fruto e propriedade da graça tem se assim nos podemos exprimir a mesma extensão que a graça em que se funda Jesus Cristo está cheio da graça santificante em virtude da qual pode pessoalmente merecer para si mesmo mas esta graça em Jesus não se limita só a ele pois não tem caráter meramente pessoal e goza de um privilégio de universalidade Jesus Cristo foi predestinado para ser nossa cabeça nosso chefe nosso representante o eterno Pai quer fazer dele o primogênito de todas as criaturas em consequência desta predestinação eterna para ser o chefe de todos os eleitos Jesus Cristo que pela encarnação se tornou verdadeiramente homem possui desta forma uma graça revestida de um caráter de eminência e universalidade cujo fim já não é santificar a alma humana de Jesus mas fazer dele no domínio da vida eterna o chefe da humanidade dai um caráter social inerente a todos os atos de Jesus quando considerados em relação ao gênero humano tudo quanto Jesus Cristo faz realiza não só para nós mas em nosso nome por isso de São Paulo do mesmo modo que a desobediência de um só homem Adão arrastou sobre nós o pecado e a morte assim também a obediência e que obediência de outro homem mas de um homem que é igualmente Deus nos restituiu a ordem da graça portanto foi na sua qualidade de cabeça de chefe que Jesus Cristo mereceu para todos nós como foi oferecendo-se em nosso lugar que satisfez por nós e como quem merece é um Deus os seus merecimentos tem um valor infinito e uma eficácia inesgotável o que dá a satisfações e méritos de Jesus Cristo toda beleza e plenitude é o ter aceitado seus sofrimentos voluntariamente e por amor a liberdade é elemento essencial do merecimento pois uma ação só é digna de louvor se o que a pratica for responsável diz São Bernardo essa liberdade envolve toda a missão redentora de Jesus homem Deus Jesus Cristo aceitou de modo sublime sofrer na carne passível e suscetível a dor quando ao entrar neste mundo disse a seu pai eis-me aqui Jesus previa todas as humilhações todas as dores da sua paixão e morte e livremente do íntimo do coração por amor ao pai e por amor de nós tudo aceitou sim quero esta vontade Jesus Cristo conserva intacta durante toda a sua vida a hora do sacrifício teina sempre presente espera com impaciência e chama a sua hora como se fosse a única que para ele contasse na sua existência anuncia sua morte aos discípulos indica-lhes de antemão as suas particularidades em termos tão claros que não deixa lugar a ilusões por isso quando São Pedro comovido com o pensamento de ver morrer o mestre quer opor-se a realização desses sofrimentos Jesus repele-o tu não compreendes as coisas de Deus ele sim conhece o pai por amor ao pai e por caridade para conosco deseja paixão com todo a dor da sua santa alma mas ao mesmo tempo com soberana liberdade absolutamente senhora de si mesma essa vontade amorosa tão viva que parece uma fornalha ardo em desejos de ser mergulhada em um batismo de sangue no entanto ninguém tem o poder de retirar a vida a oferecerá espontaneamente veja como demonstra a verdade dessas palavras um dia os habitantes de Nazaré querem no precipitado alto de um rocheiro Jesus desaparece do meio deles com admirável tranquilidade em outra ocasião em Jerusalém os judeus querem no apedrejar por afirmar a sua divindade esconde-se e sai do tempo não tinha chegado ainda a sua hora mas quando esta chega entrega-se veja-o no horto das oliveiras na véspera da sua morte soldados armados chegam-se a ele para o prenderem e levarem para ser condenado a quem procurais pergunta-lhes e respondendo eles a Jesus de Nazaré disse a eles simplesmente sou eu esta única palavra saída dos seus lábios basta para lançar por terra os seus inimigos podia tê-los deixá-lo assim por terra podia como ele próprio disse pedir ao pai que lhe enviasse legiões de anjos para o salvarem precisamente naquele momento lembra-lhes que todos os dias o viam no templo e que não lhe podiam lançar mãos não era chegada a hora por isso não lhes dava licença de o prenderem agora soou a hora em que para a salvação do mundo se vai entregar a seus algozes instrumentos apenas dos poderes infernais os soldados o levam de tribunal em tribunal e ele deixa se conduzir mas diante do sinédrio o supremo tribunal judaico proclama os seus direitos de filho de Deus e depois entrega-se ao furor dos seus inimigos até consumar o seu sacrifício na cruz foi verdadeiramente por assim o que quis que se entregou a morte nessa entrega voluntária completa cheia de amor na cruz pela morte do homem Deus por estimulação de uma vítima sem mácula que se oferece por amor e com liberdade soberana Jesus Cristo dá por nós a justiça divina uma satisfação infinita adquire para nós um mérito inesgotável e é restituída à humanidade a vida eterna tendo consumado a obra da sua mediação Jesus Cristo tornou-se para todos os que lhe obedecem a causa meritória da salvação eterna por isso podia São Paulo dizer com razão em virtude desta vontade somos santificados pela obração que Jesus Cristo fez do seu corpo e uma vez para sempre foi por todos nós que cada um de nós que nosso Senhor morreu e ainda Jesus Cristo tornou-se propiciação pelos nossos pecados e não só pelos nossos mas pelos do mundo inteiro de modo que ele é o único mediador entre Deus e os homens ao estudarmos o plano divino principalmente a luz das epístolas de São Paulo vemos que Deus quer que busquemos a nossa salvação e santidade unicamente no sangue de seu filho não há outro redentor debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual possam conseguir a salvação a sua morte é soberanamente eficaz a vontade do Pai é que o seu filho Jesus depois de ter substituído a humanidade inteira na dolorosa paixão seja constituído cabeça de todos os eleitos aos quais salvou pelo seu sacrifício e pela sua morte é por isso que o cântico que a humanidade resgatada entoa no céu é um cântico de louvor e de ação de graças a Jesus Cristo quando estivermos na bem-aventurança eterna unidos aos coros dos anjos contemplaremos a nosso Senhor e lhe diremos fostes vós que nos resgatastes com vosso precioso sangue foi graças a vós a vossa paixão ao vosso sacrifício na cruz as vossas satisfações aos vossos méritos que fomos salvos da morte e da condenação eterna ó Cristo Jesus cordeiro imolado a vós louvor honra glória e bênção pelos séculos dos séculos eficácia infinita das satisfações e dos méritos de Jesus Cristo confiança ilimitada que produzem em nós a paixão e morte do nosso divino salvador revelam a sua eficácia principalmente nos seus frutos São Paulo não se cansa de enumerar os bens que nos vem dos merecimentos infinitos adquiridos pelo homem Deus na sua vida e nos seus sofrimentos ao falar deles o grande apóstolo exulta não encontra para exprimir o seu pensamento outros termos senão os da abundância superabundância riquezas que classifica como sendo insondáveis a morte de Jesus Cristo da qual somos resgatados aproxima-nos de Deus reconcilia-nos com ele justifica-nos traz-nos a santidade e a vida nova de Cristo em resumo o apóstolo compara Jesus Cristo a Adão cuja obra veio restaurar Adão trouxe-nos o pecado a condenação a morte Jesus Cristo segundo Adão confere-nos a justiça a graça e a vida pois a redenção foi abundante não se dá com o dom gratuito a graça o mesmo que se dá com o pecado e se pelo pecado de um só homem reinou a morte no mundo com mais razão aqueles que recebem a abundância da graça reinarão na vida por um só que é Jesus Cristo posto que onde abundou o pecado superabundou a graça por isso já não há condenação para aqueles que querem viver unidos a Jesus Cristo nosso Senhor oferecendo ao Pai em nosso nome uma satisfação de valor infinito destruiu o obstáculo que existia entre o homem e Deus o eterno Pai olha agora com amor para a raça humana resgatada pelo sangue do seu filho e por causa do seu filho cumula das graças de que necessita para se unir a ele para viver para ele da própria vida de Deus assim todo o bem sobrenatural que nos é dado todas as luzes com que Deus nos favorece todos os socorros de que envolve a nossa vida espiritual são nos concedidos por virtude da vida paixão e morte de Jesus Cristo todas as graças de perdão justificação perseverança que Deus concede e vier a conceder as almas de todos os tempos tem por única fonte a cruz ah realmente se Deus amou o mundo a ponto de lhe dar o seu filho se nos livrou do poder das trevas e nos transferiu para o reino do seu filho em quem temos a redenção e a remissão dos pecados se como diz ainda São Paulo Jesus Cristo nos amou e se entregou por nós para mostrar o nosso amor que tinham seus irmãos se se entregou a si mesmo para nos remir de toda iniquidade e purificando-nos nos conquistar para si como seu povo por que hesitar ainda na nossa fé confiança em Jesus Cristo ele tudo espiou saudou mereceu os seus méritos são nossos eis-nos enriquecidos com todos os seus bens de modo que se quisermos nada mais nos falta para a nossa santidade por que se encontram então almas pusilâmenes que dizem que a santidade não é para elas que a perfeição não está ao seu alcance que dizem logo que se lhes fala imperfeição não é para mim não conseguirei chegar à santidade sabeis o que as leva a falar assim a falta de fé na eficácia dos merecimentos de Jesus Cristo porque a vontade de Deus é que todos se santifiquem é o preceito do Senhor sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito mas esquecemos-nos muitas vezes do plano divino esquecemos-nos de que nossa santidade é uma santidade sobrenatural que tem por fonte única a Jesus Cristo nosso chefe e nossa cabeça fazemos injúria aos merecimentos e às satisfações inesgotáveis de Cristo é certo que por nós mesmos nada podemos fazer no caminho da graça e da perfeição nosso Senhor nos diz fortemente e Santo Agostinho comentando esse texto acrescenta e assim é realmente mas morrendo por nós Jesus Cristo tornou-nos confiantes e livres para estar junto do Pai e por seu intermediário intermédio não há graça nenhuma que não possamos esperar almas de pouca fé porque duvidamos de Deus de nosso Deus presentemente Jesus Cristo advoga incessantemente a nossa causa junto ao Pai a nossa fraqueza título as misericórdias celestes como glorificaremos a Deus apoiando-nos nas satisfações do seu filho é certo que no presente Jesus Cristo já não merece o merecimento só é possível até o momento da morte mas os seus merecimentos e satisfações permanecem para nós pois este pontífice por isso mesmo que permanece para sempre possui um sacerdócio eterno por isso pode salvar perpetuamente os que por ele se aproximam de Deus São Paulo mostra com particular insistência que Jesus Cristo no céu continua a interceder por nós na sua qualidade de pontífice supremo Jesus subiu ao céu como nosso precursor está sentado à direita do seu Pai para advogar a nossa causa e sempre vivo intercede por nós sem cessar como nosso chefe Jesus Cristo mostra continuamente a seu Pai as cicatrizes que conservou das suas chagas faz valer os seus méritos a nosso favor e como é sempre digno de ser atendido pelo Pai na sua oração é sempre ouvida que ilimitada a confiança por conseguinte não devemos ter em um tal pontífice o filho amado do Pai constituído por ele nosso chefe nossa cabeça que nos faz participar de todos os seus merecimentos de todas as suas satisfações muitas vezes quando gememos sobre o peso das nossas misérias das nossas faltas chegamos a dizer com o apóstolo infeliz de mim sinto em mim uma dupla lei a lei da concupiscência que me atrai para o mal e a lei de Deus que me impele para o bem quem me livrará desta luta quem me dará a vitória escutai a resposta de São Paulo a graça de Deus por Jesus Cristo nosso Senhor em Jesus Cristo temos tudo quanto precisamos para sairmos vistoriosos deste mundo enquanto esperamos pelo triunfo final na glória quem dera estivéssemos profundamente convencidos de que não somos capazes de nada sem Cristo e de que nele tudo possuímos por nós mesmos somos fracos muito fracos há no mundo das almas fraquezas de toda espécie mas isso não é razão para desanimarmos essas misérias quando não são queridas são antes um título a misericórdia de Cristo veja os pobres que querem excitar a compaixão daqueles a quem pedem esmola longe de ocultar a sua pobreza ostentam os seus andrajos mostram as suas chagas como sendo um título a compaixão e a caridade dos transeuntes como sucedia com os doentes que eram conduzidos a Jesus quando vivia na Judéia é igualmente a nossa miséria reconhecida confessada exposta aos olhos de Cristo que nos atrai a sua misericórdia diz-nos São Paulo que Jesus Cristo quis experimentar as nossas enfermidades com exceção do pecado para aprender a compadecer-se e de fato lemos várias vezes no Evangelho que Jesus se sentia movido de compaixão à vista dos sofrimentos de que era testemunha São Paulo acrescenta que este sentimento de compaixão Jesus Cristo conserva-o na glória e conclui aproximemos-nos pois com confiança do trono daquele que é a fonte da graça pois se o fizermos com essas disposições obteremos misericórdia de resto fazendo assim glorificamos a Deus e prestamos-lhes uma homenagem muito agradável porque o pensamento divino é que nós encontremos tudo em Cristo e quando reconhecemos humildemente a nossa fraqueza e a apoiamos na força de Cristo o Pai olha para nós com bondade com alegria pois deste modo proclamamos que o seu filho Jesus é o único mediador que ele quis dar à terra veja como o grande apóstolo está convencido desta verdade numa das suas cartas depois de ter falado da sua grande miséria das lutas que tem de sustentar na sua alma exclama em vez de se queixar das suas enfermidades das suas fraquezas das suas lutas gloria-se nelas parece realmente extraordinário mas logo a seguir o apóstolo explica dando uma razão profunda e qual é ela para que o triunfo não venha da minha força mas da força de Cristo da graça de Cristo que habita em mim e para que só a ele seja dada toda a glória e veja até onde chega São Paulo ao falar da nossa fraqueza chega a dizer que não podemos ter por nós mesmos nem sequer um bom pensamento um pensamento que conte para o céu e quando escrevia essas palavras era inspirado por Deus somos incapazes de tirar de nós mesmos como de sua fonte um bom pensamento tudo o que é bom todo o bem que há em nós tudo o que é meritório para a vida eterna vem de Jesus Cristo vem de Deus por Jesus Cristo é Deus quem opera em nós tanto querer como realizar o que quer que seja de sobrenatural pela sua boa vontade porque assim lhe apraz portanto para nós mesmos por nós mesmos não podemos sobrenaturalmente nem querer nem ter o bom pensamento nem operar nem orar nada podemos seremos por este motivo dignos de compaixão de modo algum São Paulo depois de ter mostrado a nossa fraqueza acrescenta tudo posso não por mim mas naquele que me dá a força para que toda a glória seja dada a Jesus Cristo que tudo nos mereceu e em quem tudo possuímos pela graça que Jesus Cristo mereceu para mim não há obstáculo que eu não possa vencer dificuldade que eu não possa superar tristeza que eu não possa sofrer tentação a que eu não possa resistir nele por ele tudo posso porque o seu triunfo é tornar forte aquilo que de si é fraco Deus quer deste modo que toda a glória suba até ele por Jesus Cristo cuja graça triunfa das nossas fraquezas no último dia quando aparecermos diante de Deus não lhe podemos dizer meu Deus tive de suportar enormes dificuldades foi-me impossível vencê-las as minhas inúmeras faltas desanimaram-me a isto Deus responde seria verdade se estivésseis só mas dei-vos o meu filho Jesus e ele tudo espiou tudo saudou há no seu sacrifício todas as satisfações que eu tinha direito de reclamar por todos os pecados do mundo e com a sua morte mereceu tudo para vós foi a vossa redenção e mereceu ser a vossa justificação a vossa sabedoria a vossa santidade era nele que vos deviais ter apoiado pois no meu pensamento divino ele não é somente a vossa salvação mas a fonte da vossa força pois todas as suas satisfações merecimentos as suas riquezas e são infinitas vos pertenciam desde o batismo e desde que está sentado à minha direita oferecia-me sem cessar os frutos do seu sacrifício era nele que vos deviais ter apoiado pois nele eu vos daria superabundantemente a força para vencer diz todo o mal como ele próprio me pediu e seria excumulado de todos os bens pois é por vós e não por ele que intercede incessantemente junto de mim ó se conhecêssemos o valor infinito do dom de Deus sobretudo se tivésseis fé nos merecimentos infinitos de Jesus uma fé viva prática que nos desse uma confiança invencível na oração e abandono nas necessidades da nossa alma com a igreja que na sua liturgia sempre que dirige uma oração a Deus repete essa fórmula nada pediríamos que não fosse em seu nome pois este mediador sempre vivo reina em Deus como o Pai e o Espírito Santo por ele estamos certos de tudo obtermos no domínio da graça quando São Paulo expõe o plano divino diz em Jesus Cristo temos a redenção pelo sangue e a remissão dos pecados segundo as riquezas da sua graça que sobre nós foi copiosamente derramada dispomos de todas estas riquezas adquiridas por Jesus pelo batismo tornaram-se nossas e não temos mais do que a orir nele para sermos como aquela esposa que sai do deserto da sua pobreza mas cheia de delícias porque se apoia no seu amado oxalá vivêssemos essas verdades a nossa vida seria então um contínuo cântico de louvor de ação de graças a Deus pelo dom admirável que nos fez do seu filho Jesus Cristo entraríamos assim plenamente para maior bem e maior júbilo das nossas almas nos pensamentos de Deus cujo desejo é que tudo encontremos em Jesus e que recebendo dele tudo lhe rendamos a ele e ao Pai na unidade do Espírito Santo toda a bênção honra e glória